Nesse curso você vai estar aí conhecendo tudo que abrange o universo da tatuagem. Como você monta a sua loja, as técnicas e os melhores materiais da atualidade. Como você pode estar preparando o seu campo de trabalho para você não ter nenhum tipo de problema de contaminação. Quais as exigências perante a vigilância sanitária. Vou contar um pouco para vocês sobre a história da tatuagem, os bastidores do mundo da tatuagem. Os mais variados estilos de tatuagem que já tinham na antiguidade e os novos estilos que foram aparecendo conforme a evolução da arte. Meu nome é Sérgio Ledes, sou mais conhecido como Ledes. Sou tatuador há 36 anos. Eu fiz esse curso especialmente para você. Tatu é arte. Tchau. 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 Tchau.